Olá, amiguinhos! Bom dia! Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês em mais um culto online da Alciceia! É isso mesmo, crianças! Que legal estar aqui com vocês para mais esse culto, para louvarmos, aprendermos mais da Palavra de Deus! É isso mesmo, crianças! Mas, olha, ainda dá tempo de chamar os amiguinhos para participar com a gente! Chama os vizinhos, os familiares, chama todo mundo para cultuarmos juntos ao Senhor, tá bom? Mas antes de começarmos, a gente precisa fazer uma coisa muito importante! Vocês sabem o que é? Isso mesmo! A gente tem que orar! Então, vamos ficar quietinhos e falar com o Papai do Céu, tá bom? Vamos lá! Papai do Céu, muito obrigado por mais esse dia! Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui, cultuando ao Senhor, de forma online! Abençoe a cada criança que está aqui, abençoe os seus familiares, que tudo o que seja feito aqui, seja para honrar e glorificar o Teu nome! É o que te pedimos em nome de Jesus! Amém! Amém! Que legal, crianças! Agora, nós vamos para um momento muito legal da programação! Vocês sabem o que é? Nós vamos louvar ao Senhor! Vamos cantar para Ele, fazer os gestos, tudo para o Senhor, tá bom? Então, agora, vamos passar para as tias Dão Cicéia, para o momento de louvor! Ouça agora, essa é a história de uma mulher que se deu mal Só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal Olhou pra trás, e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim! Ah, sim! Joga fora a tristeza, diga a Deus pra nunca mais Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás Olhou pra trás E se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal Olhe pra trás Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim! Assim! Ouça agora, essa é a história de uma mulher que se deu mal Só porque olhou pra trás, e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim! Joga fora a tristeza, diga a Deus pra nunca mais Venha correndo pra trás, e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal Olhe pra trás, e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim! A árvore com vento, balança e se sacode, se curva como pode, para adorar a Deus Peguei nas mãos do céu, e tudo que tem fome, vai dando glória a Deus E tudo que tem fome, vai dando glória a Deus E tudo que tem fome, vai dando glória a Deus Até o passeioinho, saindo do ovinho, já abre seu biquinho E você vai ver, ela fica assim! E vai dando glória a Deus Até o passeioinho, saindo do ovinho, já abre seu biquinho E vai dando glória a Deus Peguei nas mãos do céu, ouve assim você e eu E tudo que tem fome, vai dando glória a Deus Peguei nas mãos do céu, ouve assim você e eu E tudo que tem fome, vai dando glória a Deus Até a dona girafa, tão longe aqui do chão Vai dando glória a Deus, com aquele gargantão Até a dona girafa, tão longe aqui do chão Vai dando glória a Deus, com aquele gargantão Peguei nas mãos do céu, ouve assim você e eu E tudo que tem fome, vai dando glória a Deus Peguei nas mãos do céu, ouve assim você e eu E tudo que tem fome, vai dando glória a Deus Chuê, 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 faz o rio a correr Chuá, 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 cantando pra te louvar Chuê, 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 faz o rio a correr Chuá, 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 cantando pra te louvar Peguei nas mãos do céu, ouve assim você e eu E tudo que tem fome, vai dando glória a Deus Peguei nas mãos do céu, ouve assim você e eu E tudo que tem fome, vai dando glória a Deus Com meu martelo eu vou pregar Com minha espada eu vou lutar Eu tenho muito que trabalhar Há muitas almas para ganhar Perto, perto de Deus eu quero andar Quero ser parecido com Jesus Deus é tão bom Deus é tão bom Deus é tão bom É tão bom Pra mim Deus é tão bom Aleluia Deus é tão bom Aleluia 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 A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira A paz só tem aquele Que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem quem já conhece a Jesus A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz Que só tem aquele Que só tem quem já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem quem já conhece a Jesus Aleluia Posso pisar numa tropa E saltar as muralhas Aleluia Aleluia Posso pisar numa tropa E saltar as muralhas Aleluia Aleluia Ele é a rocha da minha salvação Com Ele não há mais condenação Posso pisar numa tropa E saltar as muralhas Aleluia 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 EuER O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É O amor O que só tem quem já conhece a Jesus É o amor O que só tem quem já conhece a Jesus É o amor O que só tem quem já conhece a Jesus É o amor Que legal, crianças! Agora que nós já louvamos ao Senhor, nós vamos para um momento muito importante da nossa programação. Nós vamos aprender mais sobre a Palavra do Senhor. Vamos para o nosso momento da lição bíblica. É isso mesmo, crianças! Fiquem bem atentos à nossa lição, porque é muito importante. Estamos aprendendo da Palavra de Deus. Então, fiquem espertinhos na nossa lição bíblica! Oi, oi, crianças! Bom dia para vocês! Nesse instante, nós estaremos dando início à nossa lição bíblica. E ela se encontra lá no livro de Jonas. E é sobre o próprio Jonas que nós iremos falar um pouco hoje. Jonas era um profeta de Deus. E certo dia, Deus disse assim para Jonas. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então, Jonas deveria ir a Nínive, falar para eles que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, porque eles estavam desobedecendo a Deus. E eles deveriam voltar a Deus e fazer aquilo que é certo. Só que Jonas acabou não indo a Nínive. Ele acabou comprando uma passagem de navio para uma cidade chamada Tarsis. Jonas acabou desobedecendo a Deus, não indo a Nínive. Então, Jonas comprou essa passagem de navio e estava indo lá para Tarsis. Sem se preocupar, achando que ele estava fugindo de Deus. Só que durante aquela viagem, houve uma grande tempestade. Balançava o barco de um lado para o outro. Os marinheiros achavam que eles iriam morrer, que o navio iria arrebentar todo. Eles clamavam aos deuses deles. Eles jogavam as cargas ao mar. Eles estavam com muito medo. E quando tudo isso acontecia, adivinhem o que Jonas estava fazendo? Jonas estava dormindo no porão. Ele nem sabia que estava acontecendo tudo aquilo. E aí, o capitão do navio foi lá com Jonas acordar ele e dizer para ele o porquê ele estava dormindo. Que era para ele clamar ao Deus dele, para que ele tivesse piedade deles e que eles não morressem. Eles lançaram sortes para saber o porquê de tudo aquilo estar acontecendo. Todos os marinheiros lá. E a sorte acabou caindo em Jonas. E eles perguntaram para Jonas o que eles deveriam fazer com ele. O que eles deveriam fazer para que tudo aquilo parasse. E aí, Jonas disse assim para eles jogarem ele ao mar. Porque quando eles jogassem, tudo aquilo ia acabar. Só que eles não queriam jogar Jonas ao mar. Eles não queriam fazer aquilo com ele. Não queriam matar Jonas. Só que aí, eles começaram a rimar ainda mais forte. Quanto mais eles rimavam, mais as ondas ficavam altas. Ficava uma tempestade ainda maior do que já estava. Então, eles não tinham jeito. Jogaram Jonas onde? No fundo do mar. E naquele mesmo instante, a tempestade cessou. Naquele mesmo instante, toda aquela revolta lá no mar parou. E Jonas estava afundando, afundando, afundando. E o grande peixe enviado por Deus engoliu Jonas. E Jonas passou três dias e três noites dentro da barriga daquele grande peixe. Crianças, vale ressaltar uma coisa. A Bíblia fala que Jonas foi engolido por um grande peixe. E não por uma baleia. Então, todas as vezes em que nós dissermos para os outros contarmos a história de Jonas, a gente não deve falar que Jonas foi engolido por uma baleia. Mas sim por um grande peixe. Então, Jonas, dentro daquele grande peixe, orou a Deus assim, ó. Em meu desespero, clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro. E ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo tempo. As águas aditadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. Até baixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. No momento em que Jonas reconheceu o seu erro e prometeu obedecer, o Senhor deu ordem para o peixe que imediatamente o vomitasse na praia. Quais lições nós podemos tirar hoje da historinha de Jonas? Nós podemos fugir da presença de Deus? Não, nós não podemos fugir da presença de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus é soberano, Ele é unipresente, uniciente, unipotente. E nós não podemos fugir da sua presença. Nós devemos buscá-lo, obedecê-lo e fazer a sua vontade. Deus, Ele é um Deus misericordioso. A gente viu isso na historinha de Jonas. Que mesmo Jonas indo para outro lugar, Deus deu uma segunda chance a Jonas. E que nós possamos ser bons servos a Deus. Que nós possamos obedecê-lo e cumprir tudo aquilo que Ele manda e fazer a sua vontade. Muito obrigada, crianças. E fique com Deus. Jonas, 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 o que aconteceu? Deus te deu uma ordem, você não obedeceu. Dentro de um navio, Jonas se escondeu. E uma tempestade de repente apareceu. E o grande peixe o engoliu, viu, viu, viu. E três dias ele ficou, viu, viu. Foi então que ele orou. E do peixe ele saiu, viu. Olha o grande peixe aí. Jonas, 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 o que aconteceu? E Deus te deu uma ordem, você não obedeceu. Dentro de um navio, Jonas se escondeu. E uma tempestade de repente apareceu. E o grande peixe o engoliu, viu, viu. E três dias ele ficou, viu, viu. Foi então que ele orou. E do peixe ele saiu, viu. E o grande peixe o engoliu, viu, viu. E três dias ele ficou, viu, viu. Foi então que ele orou. E do peixe ele saiu, viu. Olha o grande peixe aí. Tem um gatinho de você. Bate ele pra correr. Se você obedecer. Que legal, crianças. Foi a nossa lição de hoje. A nossa história. A nossa música da história. Tava tudo muito legal. É verdade, crianças. Mas estamos chegando ao final de mais um grupo online. Ah. Mas, ó. Não fiquem tristes, crianças. Porque sábado que vem tem mais. É isso mesmo, crianças. E, ó. Um recadinho pra vocês. Aqui na descrição do vídeo. Tem uma atividade manual pra vocês. Pensa pro papai, pra mamãe. Imprimire pra você. Você faz a atividade bem legal. E manda sua foto pra gente. E nós vamos aguardar. É isso mesmo, crianças. Vamos aguardar sua participação. Então, por hoje é só. Ah. Não se esqueça de curtir as redes sociais da Primeira Ecea. Curta e compartilhe.